Fala galera ligada no Pautas e Táticas, hoje a análise rápida é de um time que começou muito mal a temporada, foi eliminado na fase de grupos da Champions League, teve que trocar de treinador, teve que ir ao mercado atrás de outras alternativas, perdeu o reforço importante por motivos até extracampo, já se desenhava uma temporada muito difícil porque talvez o maior jogador de sua história tinha trocado de clube, estamos falando sobre o Barcelona, agora comandado pelo Xavi Hernandes, que em poucos jogos já está colocando ali a impressão digital dele no time, implementando o estilo de jogo muito parecido com o que ele praticava enquanto jogador, quando estava no comando daquele cara ali, o Pepe Guardiola, ele que era considerado uma extensão do Guardiola em campo, o grande símbolo daquela forma de jogar futebol, que ficou pejorativamente, conhecida como tic-tac, pejorativamente porque o Guardiola não gostava muito desse termo, até mostrava o que era exatamente o tic-tac e o que era o famoso chamado jogo de posição, que era o que ele tentava implementar naquele time e o Xavi está dando sequência. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, já inscrito, muito obrigado, compartilhe o vídeo com os amigos, e você que é novo, assiste o vídeo até o final, gostou, se inscreve, comenta aí o seu feedback aí embaixo, deixe sugestões também para próximos vídeos, compartilhe com os amigos, dê like no vídeo, você já sabe qual é todo o ritual. Então sem mais delongas, vamos falar aqui sobre esse time do Xavi, o time do Barcelona, que ainda tem o 4-3-3 como um sistema básico, é quase filosófico dentro do clube, e um time básico é exatamente, ou muito perto do seguinte, Tristegen é o goleiro estular, o Daniel Alves voltou ao clube para ser o lateral direito, só que ele não está inscrito na Europa League, sim, o Barcelona está jogando na Europa League, então o Serginho Destes joga nessas oportunidades. O Gerard Piquet e o Araújo formam a dupla de zaga, e o Rourdi Alba é o lateral pela esquerda. O meio campo normalmente tem Busquets, Pedri e Dayong, mas também pode ter o Gavi, pode ter o Nico Gonzalez, que também entram na rotação de elenco. E o trio de ataque, 3 jogadores buscados na Premier League, na última janela de transferências, normalmente são os titulares, né, o Adama Traoré pelo lado direito, inclusive ele é o camisa 11 do time. Centralizado o Alba Mayank, que veio do Arsenal, o Traoré veio do Wolverhampton, inclusive é mais um retorno, que é outro jogador que surgiu nas categorias de base do Barcelona, e na esquerda o Ferran Torres, que estava no Manchester City, esse time que ainda tem como opções de ataque o Dembélé, que pode jogar em qualquer uma das duas pontas, o Asufati também, inclusive herdou a camisa 10 do Messi, o Memphis Depay, que também pode jogar centralizado, além de aberto, ou como segundo atacante, o Luc de Jong, que é um centroavante mais troncudo, né, aquele centroavante mais clássico, né, com aquela característica maior, e que pode ser uma boa alternativa aqui para quando falta alguma coisa, a equipe do Barcelona, e a gente também vai falar sobre isso já já. Bom, os laterais jogam mais por dentro, né, com o Xavi, até para liberar os dois meias jogando mais à frente, aqui a gente já tem uma semelhança, né, que lembra muito o estilo de jogo do Pepe Guardiola, aglomerando o meio campo e deixando os pontas bem abertos, garantindo amplitude. A saída de 3, ela pode acontecer de duas formas, a forma mais comum e clássica é com o Busquets retornando, e aí os laterais ficam um pouco mais por dentro. O Daniel Alves se sente até mais confortável jogando nessa posição, e ele se transformou num lateral invertido realmente ao longo da carreira, na seleção brasileira ele tem jogado assim também. No São Paulo ele foi majoritariamente volante, porque está se sentindo mais confortável em tocar mais vezes na bola, participar um pouco mais dessa saída e dessa construção na frente da defesa. Mas ela também pode acontecer com o Busquets sendo preservado no meio campo, o Dayong voltando e retornando pelo lado esquerdo, e fazendo essa saída de 3 que até libera um pouco mais. O Jordi Alba pelo lado esquerdo, e o Pedri que também fica com mais campo para jogar, com mais poder de organização aqui pelo meio. Automaticamente também empurra o Alba Meyang para um pouco mais próximo da área. Mas a saída mais usada realmente é com o Busquets, o Dayong ficando mais por aqui, e o Alba se aproximando um pouco mais do meio. Até para que as 5 posições aqui, nos 5 corredores que garantem a superioridade numérica contra a linha de defesa clássica com 4 jogadores, sejam mantidas e redistribuídas com esse mesmo intuito. Uma característica bem grande, até para que se tenha 2 meias também. uma característica bem grande do Xavi, é tentar fazer com que os meias recebam a bola sempre nas costas da segunda linha de 4, da segunda linha de defesa, linha de meio campistas do adversário. Quem viu aí o vídeo do Xavi no The Coach's Voices? Não lembro se aquilo era uma entrevista, mas era ele falando sobre os padrões táticos dele, que ele gosta e que ele aplicava lá no último clube dele, lá nos Emirados Árabes, se eu não me engano. Me corrijam aí nos comentários se eu estiver errado. Quem viu esse vídeo vai lembrar do Xavi falando sobre quadrados, e os meias têm que se posicionar entre esses quadrados. O quadrado que ele está falando é esse aqui, o espaço entre o volante, o ponto, o lateral e o zagueiro do adversário. Então ele se posicionou aqui, nas costas do volante do ponta e na frente do lateral e o zagueiro. Por quê? Essa região é muito difícil de cobrir se você não tiver jogadores entre as linhas de defesa. Então ele sempre procura que os meias dele se posicionem bem no meio, no centro exato desses quadrados de defesa do adversário. Porque eles geram indefinição juntamente com o ponta. Quem é que vai marcar? Se eles ficarem no mano a mano e ninguém fizer a dobra, esse jogador vai ter uma grande possibilidade de invadir a área sozinho. Mas se eles fizerem a obra, a dobra, perdão, com o lateral e o zagueiro se aproximando por dentro, gera espaço para o ponta por fora. Agora, se o zagueiro vir fazer a dobra no ponta por fora, sobra espaço para o próprio meia por dentro, ou até para o próprio ponta poder se projetar por dentro, deixar esses dois jogadores para trás, na qualidade individual. E essa é uma grande virtude que o xave também preza muito nos seus jogadores de lado de campo. E falando de lado de campo, outra característica. Aglomerar num setor para poder virar o jogo pelo outro. Gerar essa superioridade pelo outro. Sempre deixar um jogador aberto. Aglomerar aqui para que a defesa seja toda puxada para esse lado. E aí, quando menos se espera, o time faz a inversão para o outro lado da jogada. Aqui pelo lado esquerdo, normalmente, o Alba fica um pouco mais próximo do ponta. Mas, é claro, o meia também se aproxima para que, quando haja inversão de jogo, a jogada possa se prosseguir com a busca do terceiro homem, que é o outro princípio também que o xave absorve do Guardiola e traz, acumula, para esse time atual do Barcelona. Quando a jogada sai da direita para a esquerda, o Alba é quem é acionado na linha de fundo. O Ferran Torres sai da ponta para dentro e ele arrasta com ele a marcação do adversário para o fundo. Tirando a defesa desse raio de visão, o Alba leva para o fundo e cruza para trás, normalmente, para quem vem de trás. Normalmente, é o meia. Essa jogada era muito feita na combinação Alba-Messi. Como o Messi não está mais lá, geralmente, é o meia quem vem de trás para poder finalizar essas jogadas quando ela sai da direita e vai para a esquerda. Pelo lado direito é diferente. Porque se o Daniel Alba está a maior parte do tempo aqui, no meio... Deixa eu organizar direitinho aqui o time. É isso. Se o Daniel Alba está a maior parte do tempo aqui no meio, quando a jogada sai da esquerda e é virada pela direita, é o Adama quem recebe essa bola no mano a mano com o lateral adversário. Ele é muito bom no mano a mano, ele é muito bom para poder gerar essa amplitude também no campo de ataque. É um jogador que, inclusive, no Wolverhampton, era utilizado como ala, porque ele tem muita velocidade para poder ocupar esse espaço do campo. É um jogador muito técnico também e muito forte fisicamente, então é difícil tirar a bola dele no mano a mano, porque ele tem esses três recursos, né? A velocidade, a qualidade técnica e a força física. Então, fazer essa ultrapassagem em cima da marcação individual é muito útil para ele. E aí ele puxa esse mano a mano, esse tipo de jogada o tempo todo. Só que ele leva menos a bola para a linha de fundo do que o Jordi Alba. Até porque o Barcelona não tem um centroavante alto. Tem o Luke da Jong, um jogador até que conta um pouco com a antipatia dos torcedores, da crítica, do público em geral, porque não é um primor de qualidade técnica. Alguns até consideram ele um pouco caneludo. Mas ele é útil quando o Barcelona precisa fazer esse tipo de jogada de linha de fundo, cruzar a bola para ele para poder disputar com os zagueiros. Mas normalmente, sem ele, o time cruza a bola das intermediárias, principalmente com o Adama Traoré do lado direito. Por quê? O intuito é sempre atacar a área, o terço final do campo, com os jogadores vindo de trás, atacando as costas dessa linha de defesa, de frente para o gol. Então esse espacinho entre a marca do pênalti e a pequena área, a entrada da pequena área é sempre muito bem utilizada. O Alba, que é o centroavante do time agora, ou até mesmo o Ferran Torres, quando é utilizado por ali, ou o Depay, ou qualquer outro jogador, são jogadores de mais velocidade, que costumam atacar a área de frente e não de costas, que não são tão fortes fisicamente assim. Alguns até um pouco mais altos, como o próprio Aubameyang, mas todos eles com origem no lado do campo. O Aubameyang joga como centroavante desde lá de trás do Borussia Dortmund, mas nada vai apagar que a origem dele foi na ponta. Então quando ele joga por aqui, o intuito é, quando o time estiver um pouco mais recuado, ele ter velocidade para puxar o contra-ataque, e quando ele receber essa bola de frente para o gol, poder atacar em velocidade, e também é um grande jogador para poder fazer isso, atacar a bola em velocidade. Então esses cruzamentos do Traoré na intermediária, buscando as costas da linha defensiva, buscam principalmente isso. E quando se perde a bola, o time faz aquela marcação por pressão, ao não conseguir recuperar, vai voltando as linhas naturalmente, também é outro princípio do jogo de posição, e é outro princípio que o Xavi absorve do Guardiola. Então é isso, pessoal. O Xavi colocando ali a impressão digital dele, a marca dele pessoal, nesse time do Barcelona. Já vem colhendo alguns frutos. O time mostrou bom futebol na vitória contra o Atlético de Madrid, se não me engano até por virada, por 4x2. Venceu por 4x0 o Atlético de Bilbao. Já foi eliminado da Copa do Rei, já foi eliminado da Champions, mas passou pelo Nápoles também na Europa League. Então é um time que já vem melhorando, já vem se firmando um pouco mais no G4 do Campeonato Espanhol. E o Xavi foi buscar no mercado peças de Xavi, com perdão do trocadilho, para poder implementar bem o seu estilo de jogo. Não impor esse estilo, ou ter que se adequar a peças que são diferentes dentro do futebol que ele acredita ser o melhor. Então foi criativo o Barcelona para poder ir no mercado e ir atrás dessas peças para poder implementar o jogo que ele acredita que seja o ideal para a equipe do Barcelona. Muito obrigado a vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Continuem ligados no Pautas e Táticas. E até a próxima!